Deltan Dallagnol fala sobre conversa comprometedora com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Esse é mais um vídeo da TV Coyote, e foi divulgado agora à noite mais uma parte dos vazamentos ligados ao site The Intercept, no programa da rádio Band News FM, o É da Coisa. O jornalista Reinaldo Azevedo estava entrevistando um dos responsáveis pelo site, pela divulgação de todas as matérias, e divulgou em primeira mão uma informação. A informação se trata de um diálogo de Deltan Dallagnol em um grupo com procuradores, e depois um diálogo dele com o então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Segue o diálogo. No grupo dos procuradores, primeiramente. Caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse espontaneamente que Teori fez quebra de braço com Moro e viu que se queimou, se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que faleceu no começo do ano de 2017. E que o tom da resposta depois foi ótimo. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou, como um bom carioca, chamar-me para ir na casa dele. RS, 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 RS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituição, em especial no novo governo. Começava o governo do Michel Temer. Então a gente já sabe que esse diálogo se deu mais ou menos lá pelo fim do ano de 2016, começo do ano 2017 no máximo. Bom, o Deltan mandou um print de todo esse diálogo do grupo, de tudo que ele disse nesse grupo de procuradores, para o Sérgio Moro. E o Moro respondeu, Excellent. Em Fux, we trust. Dizendo, né, no Fux nós confiamos. Bom, gente, esse diálogo foi divulgado agora. A gente ainda não tem a data exata, nem o horário. Isso deve sair no portal The Intercept a qualquer momento. Foi a segunda vez que a gente tem essa divulgação toda. A primeira foi aquele grande combo de notícias que saiu no domingo. E agora, esse relato do Deltan Dallagnol, de uma reunião, aparentemente uma reunião que acontecia frequentemente com o ministro do Supremo, que é complicado, a parte acusadora é o Ministério Público. Você tem o julgamento em primeira instância, juiz Sérgio Moro, e a coisa vai chegando lá em cima. E chega no Supremo. Então você tem aí uma conversa que é claramente considerada irregular. Vamos acompanhar como que vai sair tudo isso. Quando eles se referiram ao ministro Teori Zavascki, foi porque o Teori deu uma nota criticando ferrenhamente o Sérgio Moro ter grampeado, ter divulgado os grampos telefônicos entre a Dilma e o Lula. Isso lá para setembro de 2016. Para setembro, desculpa. Para o comecinho de 2016, quando a crise estava estourando de forma absurda, logo antes da Dilma sair do poder. E essa crítica do Teori, segundo ele, na visão do Fux, pegou muito mal para o Teori. Porque ele atingiu o Sérgio Moro, uma pessoa de grande relevância na opinião pública. O número de personagens vai aumentando e, ao que tudo indica, vai aumentar muito mais. Você acompanha toda a cobertura aqui na TV Coyote. Lembra de responder a pesquisa de opinião do canal. O link do formulário está aqui na descrição. Você não precisa se identificar. Leva menos de dois minutinhos e é muito importante. Vire membro, clique em seja membro aqui embaixo para contribuir com o canal também. Um abraço e, a qualquer momento, eu estou de volta com mais informações sobre isso e outros assuntos.